Olá, começa agora o Religar e Conhecimento. Diversas concepções sobre o corpo foram se formando ao longo da história. O que e como falar sobre o corpo do ponto de vista literário? Eu recebo o teólogo Geraldo Demori para falar sobre o livro Escritas do Crer no Corpo em Obras de Língua Portuguesa, organizado pelo nosso convidado. Seja bem-vindo, Geraldo. Prazer recebê-lo novamente aqui no Religar. Obrigado, Flávio. Mais uma vez, uma alegria estar aqui com você e também com todos os outros ouvintes. Obrigado. Não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube. Acesse Religar e Conhecimento Religião. Receba sempre as nossas atualizações. Geraldo, este livro surgiu de um colóquio que vocês organizaram lá na FAG, não é mesmo? Sobre o mesmo tema? Sim. O colóquio foi no ano passado, em 2017, organizado pelo Grupo de Pesquisa e Interfaces entre Antropologia e Cristologia na Teologia Contemporânea. E nós decidimos trabalhar nos últimos anos a questão do corpo e, especificamente, a partir de obras de literatura portuguesa, que foi o tema do colóquio. Sim. Alguma razão especial para escolher o tema do corpo, em particular? Em particular, o Grupo de Pesquisa é de Antropologia. Então, depois de termos trabalhado alguns anos a questão corpo e encarnação, que foi um primeiro tema, que deu origem ao primeiro colóquio e também a um livro, que deu origem a um livro também, o primeiro livro, que saiu há dois anos, nós achamos por bem desdobrar essa questão da encarnação através do tema do corpo e através, especificamente, da literatura, como a literatura trabalha a questão do corpo. Sim. A FAG é a Faculdade de Filosofia e de Teologia. Esse debate é sobre literatura. De que maneira esse tema da literatura está ajudando a gente, inclusive, a pensar temas filosóficos, temas teológicos? Como é que vocês estão vendo isso? Nós entramos através da questão da narrativa. Então, hoje em dia, há um debate grande, tanto na filosofia quanto na teologia, sobre a importância das narrativas, da narratividade em geral e da narrativa de ficção, em particular, para a compreensão, no caso da filosofia, do que é o ser humano, e no caso da teologia, vamos dizer assim, nos diversos tratados de teologia, a gente tem trabalhado muito com o tema das narrativas. Então, vamos dizer assim, através das narrativas, no caso, nós trabalhamos a questão da literatura. Eu, em particular, na minha tese de doutorado, já trabalhei isso, a questão da literatura. Esse já é um tema seu, já há algum tempo. Já é um tema que eu trabalhei há uns 15 anos atrás, quando eu fiz meu doutorado na França. Sim, sim. Então, tem interesse grande também, né? Sim, sim. E vocês trabalharam com alguns autores, então, da língua portuguesa. Que autores vocês trabalharam? Olha, nós trabalhamos especificamente... O colóquio, ele teve eixos temáticos, né? Então, o primeiro eixo foi corpo, autoridade e hospitalidade. Então, nós trabalhamos dois autores, um autor português e um autor, Mia Couto, que foi o autor africano. Depois, corpo, sensações e silêncios. Então, trabalhamos Rubem Alves e um poeta português chamado Daniel Faria. Depois, corpo, sagrado feminino. Então, nós trabalhamos nesse texto Clarice Lispector, fundamentalmente. Depois, e também trabalhamos uma escritora que era religiosa, uma mística carioca. Depois, corpo, eros, patos. Então, trabalhamos um autor chamado Caio Fernando Abreu, um escritor. E depois, Lia Luft. Sim. Corpo, carne e memória. Então, trabalhamos Drummond de Andrade, Adélia Prado e Hélio Pelegrino. Corpo, sincretismo e hibridismos. Então, trabalhamos o Guimarães Rosa e o João Baldo Ribeiro. Esses foram os autores fundamentais que nós trabalhamos. Sobre esse debate entre literatura, teologia, vai se consolidando um caminho de pesquisa, de trabalhos acadêmicos. Inclusive, há uma associação, a Alalite. Enfim, essa linha de pesquisa tem sido chamada de teopoética, né? Você podia falar para nós um pouco sobre isso? No Brasil, já tem 25 anos que estamos trabalhando. Inclusive, comemoramos com a obra de Antônio Manzato, um teólogo paulista, que escreveu uma obra, foi a tese de doutorado dele, sobre a antropologia dos romances de Jorge Amado, que saiu a obra há 25 anos. E depois, nos congressos, sobretudo da Soter, há uns 10 anos, eu acho que começou a haver um grupo de, um GT, que trabalha a questão teopoética. GT é um grupo de trabalho, para quem não está acostumado. E depois, também, na Associação de Teologia e Ciência, Associação Nacional de Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião e Teologia, a Amptec, também, já tem acho que uns 5 ou 6 anos que tem um GT, ou uma sessão, um seminário temático, que trabalha essa questão. Na América Latina, há uns 10 anos, mais ou menos, criaram essa associação, chamada Alalite, Associação de Literatura e Teologia da América Latina, que realizou, neste ano, no Rio de Janeiro, no mês de setembro de 2018, o sétimo congresso de teologia e literatura. Então, já é uma área bastante trabalhada aqui na América Latina e no Brasil também. Eu tenho só essa percepção de que parece que vai crescendo o interesse, mais pessoas estão querendo pesquisar isso. Então, já são 25 anos, pelo menos, né? 25 anos em que brasileiros, no caso específico, estão pesquisando nessa interface entre teologia e literatura. Sim. O que significa chamar isso de teo-poética? Bom, a teo vem de teologia, certamente, e a poética, poderíamos pensar que se trata especificamente da poesia, né? Mas é mais do que a poesia, né? Se trata de tudo que tem a ver com a estética literária, né? Tanto poética quanto, no caso das narrativas, romances, né? De ficção. Então, a poética, ela abrange esse campo amplo da poesia. Então, tem muitos autores que fazem pesquisa sobre poetas, né? Então, aqui no nosso coloco, por exemplo, tem vários teólogos, né? Ou literatos, porque foi interessante o coloco por causa disso. Porque tem pessoas que são do campo da literatura e que estão estudando a teo-poética. Ou seja, questão religiosa, questão teológica, espiritual, que aparece nas obras literárias. E tem teólogos que fazem o caminho inverso. Ou seja, vão para as obras de literatura, tanto da poesia quanto da literatura, e tentam compreender qual é a imagem de Deus, a imagem do ser humano ou religioso que aparece ali naquelas obras. Sobre esse último aspecto, como é que é para o teólogo ir para um texto de literatura, levantar esses elementos? Como é que é fazer a teologia a partir de um texto literário? Na verdade, a teologia nasceu da literatura. Se a gente for pensar bem, as obras principais que formam a fonte da teologia, pelo menos a teologia cristã, mas eu acho que poderíamos dizer também das teologias de outras tradições religiosas. Porque elas trabalham com textos. Claro, tem também tradições religiosas que não trabalham com textos escritos, são tradições orais. Mas no caso da teologia cristã, nós trabalhamos com textos. Então, se formos ver, tem textos que são textos poéticos, tem textos que são textos narrativos, e tem outros tipos de textos. Por exemplo, na Bíblia tem textos proféticos, tem textos mais de oração, salmos, por exemplo, ou textos sapienciais. Então, são vários gêneros literários. E a teologia, desde o começo, ela trabalhou a partir de textos. E na época contemporânea, quando surgiu esse domínio chamado teopoética, do qual você está falando, o que apareceu, isso que é interessante, é que um campo que começaram a explorar foi justamente o da Bíblia. Ou seja, trabalhar a Bíblia como um texto poético. Então, a partir disso, o que eles vão trabalhar especificamente? Sobretudo, a capacidade que tem a literatura de trabalhar com a imaginação. E ela imaginar outros mundos, outras possibilidades de desenlace para certas situações dramáticas da existência. Então, como que isso diz algo no caso do ser humano ou do caso do divino, por exemplo? Porque o divino é também dito de forma literária, através dos textos, através de metáforas. Então, o que isso traz, no caso, para a teologia, mas mesmo na filosofia, né? A filosofia, por exemplo, por Riquet, que é um filósofo que explorou muito as narrativas bíblicas, os textos bíblicos, as literaturas bíblicas. Ele vai dizer, né? A capacidade que tem a imaginação nos textos, no caso da Bíblia, que são considerados textos de revelação, de dizer e de dar solução para os nossos dramas. Então, acho que esse é um grande, vamos dizer assim, um grande recurso que tem a literatura, tanto poética quanto narrativa, sobretudo através das metáforas e dos símbolos, para nos ajudar a encontrar-nos no mundo e a também, vamos dizer assim, a dar sentido à existência, né? Sim. Eu não consigo, pensando no próprio livro, alguns autores que são trabalhados, assim, às vezes um autor não necessariamente está dialogando com o mundo da religião no seu, não é o seu foco, mas a temática religiosa, da espiritualidade, atravessa a sua produção. Lembro até do trabalho do Márcio Capelli, fez doutorado na PUC-Rio com a professora Maria Clara Bingmer, que inclusive ganhou o Prêmio Capes Tese desse ano, do ano de 2018, o último Prêmio Capes, e ele trabalhou com Saramago, um autor conhecidamente fora das fileiras religiosas, ele se dizia ateu. Como que são essas possibilidades que o texto abre para a reflexão teológica? Eu vou pegar o meu exemplo, porque minha tese doutorada foi sobre isso. Eu trabalhei com João Baldo Ribeiro. João Baldo Ribeiro tem uma obra, Viva o Povo Brasileiro, que inclusive meu texto aqui, eu trabalho sobre isso, apresento num capítulo essa parte do meu trabalho de tese doutorado, que foi publicado, por enquanto, só em francês, na França, não foi publicado no Brasil ainda. Então, eu trabalho a partir de uma ideia de Paul Ribeiro, quer dizer, João Baldo Ribeiro não é também um autor especificamente religioso. Ele é muito irônico e ele ironiza com tudo. E a ironia é um recurso muito importante na literatura, na narrativa. Então, vamos dizer assim, eu trabalho com um tema que não é religioso especificamente, que é o tema da temporalidade. Quais imagens, que o Ricker diz, quais imagens, quais são as, vamos dizer assim, qual a capacidade de imaginar a temporalidade que aparece na narrativa. Então, eu, através das narrativas e através do imaginário do tempo, no caso, que aparece na obra, eu vou perceber se aparece ou não aparece, no caso meu, se aparece ou não aparece, é questão religiosa. E aparece, é curioso, porque aparece especificamente ligado às tradições afro-brasileiras. Então, tem um texto que eu escrevi alguns anos atrás, eu digo o seguinte, há um silêncio do Deus cristão. O que esse silêncio significa para a teologia cristã? E há uma espécie de apresentação exorbitante das divindades afro-brasileiras, que é interessante, porque são elas que dão força para os personagens principais, para eles enfrentarem a existência. Porque, como é uma narrativa, uma saga do Brasil, que vai, remonta ao tempo da escravidão, então dão força para os descendentes, os escravos, descendentes de escravos, para, vamos dizer assim, viverem a vida com sentido. Então, mas não aparece a tradição cristã. Sim. Bom, nós vamos ter a oportunidade de conhecer outros textos que estão no livro. Hoje, no Religare, eu recebo o professor Geraldo de Mori, ele é o reitor da FAG, a Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, padre jesuíta. Nós estamos falando sobre o tema Escritas do Crer no Corpo, que é o título do livro, sobre o qual nós estamos aqui comentando ao longo desse bloco. Vamos continuar na sequência. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. O Gláinico Legenda Adriana Zanotto